e nesse vídeo veremos toda a evolução gráfica e a transformação da jogabilidade desse jogo que é um dos melhores games de luta já lançado e claro é top demais sendo um dos pioneiros dos jogos de luta em 3D e que nunca deixa de ser atual acompanhando a evolução dos games do gênero de luta sendo um dos ícones no gênero e que figura no top 3 dos games de luta Tekken conquistou milhares de fãs de todas as gerações ao longo dos anos desde que surgiu pela primeira vez em Dezembro de 1994 sendo lançado primeiramente para arcade e depois em março de 1995 no Japão para Playstation e em novembro no resto do mundo e depois desse sucesso todo que o acompanha até os dias atuais já virou história para ser contada para as próximas gerações então veja o vídeo até o final e não se esqueça de deixar aquele like esperto de compartilhar o vídeo para os amigos e claro se inscrevam no canal para dar aquela moral e ajudar no engajamento do canal para atingirmos a meta de mil inscritos então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.